Música Renatinho, vocalista do grupo de samba de pagode Boca Louca, foi atração na Boate do Flamengo em mais uma cesta do pagode. O cantor se apresentou com o grupo Nosso Samba de Primeira. Música A Americana é uma cidade que sempre nos recebeu com o maior carinho. E hoje o NS1, que é o grupo do Março, que é um empresário de São Paulo, ele me convidou para fazer uma participação junto com o NS1 aqui. A Americana é uma cidade, como eu já acabei de falar, nos recebe muito bem. O NS1 hoje em dia está entrando no mercado americano. Eu acho que é necessário a gente, que já vai fazer 20 anos, fazer parte de um trabalho que está começando. E de certa forma o NS1 vai fazer parte desses 20 anos. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, sempre um prazer estar em Americana. E estou aqui, tudo up. Eu pensei que a nossa amizade... Estamos aqui, grupo NS1. Nossa Samba de Primeira, diretamente de Osasco, São Paulo, capital. Só que eu ia precisar para vocês, chocolate, os parceiros. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui na cidade de vocês. Bora para cá que está bombando, vamos tirar onda e se divertir. Tiago. Boa noite a todos aí. NS1 aqui em Americana. É tudo nosso, vamos que vamos. Guilherme Sancari. Opa, boa noite galera. Grupo NS1 aqui em Americana, vamos que vamos. Boa noite galera, Grupo NS1 em Americana, vamos com tudo. 2014 é tudo nosso. Acessem lá no Facebook, Grupo NS, vai contar toda essa rapaziada aqui. Logo mais, nós estamos lançando nosso CD. Então aguardo você, aguardo você, para estar ouvindo nossas canções, nossas músicas. Quero agradecer a todo o pessoal de Americana, muito obrigado pelo convite. Opa. 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 Sucesso nas ondas do rádio. O Vox Up traz tititis e muitas alfinetadas. E os ouvintes adoram o momento de muita descontração. Vox Up, Vox Up, Vox Up. Ai, ai, ai. Passado, acorda Marilu do Piriri. Três horários aí do Vox Up durante a programação. Como que está sendo aí você que coordena todo o programa e tudo mais? É, sensacional. Sempre tem uma curiosidade, tem gente que fica perguntando, ó, mas quem é tal pessoa? O Vagninho falou de tal pessoa assim, assado e tal. A gente, claro, né, mantém o segredo. Porque eu, na realidade, nem sei de quem ele está falando, né? Não sei, né, Vagninho? Não é verdade? Nunca fico sabendo. Mas o programa é sucesso já aqui na Vox 90 e é sensacional. E fica todo mundo esperando sempre. Quando escuta lá o Vox Up entrando no ar, fica todo mundo querendo saber de quem é aquela fofoca. A posse da nova diretoria do Sincovan, o Sindicato dos Logistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste, reuniu empresários, lojistas e convidados no Salão de Eventos Dela Felicitar em Americana. Nas boas-vindas aos convidados, o empresário Vitor Fernandes, eleito para comandar a nova diretoria no quadriênio 2014-2018. Do you know what we're fighting for? O nosso comércio hoje está realmente andando. Está acompanhando a evolução. E nós não podemos parar. E a gente tem que, através do sindicato, melhorar tudo isso daí. Dar um respaldo para todos esses comerciantes. É o que nós estamos fazendo. E pretendemos continuar fazendo o melhor. O sindicato só funciona porque tem que fazer a convenção coletiva, né? Que é a função principal dele. Mas, atrás de tudo, nós temos o problema da mão de obra dos funcionários, que é muito escassa, muito deficiente. Nós pretendemos fazer cursos novos através do SENAC, que trouxemos para cá. Aproveitar o SEBRAE, né? E outras entidades mais que são parceiras nossas, formar novas parcerias para podermos agilizar e podermos ser realmente e efetivamente representantes dessa categoria varejista. É um privilégio poder organizar um evento empresarial, principalmente nessa noite, que é uma noite festiva de posse da nova diretoria. E, como eu já trabalho há tantos anos com a classe empresarial de americana, novamente, é bom estar no meio dessa tão importante categoria que ajuda no desenvolvimento econômico e social da cidade. Música Para mim é uma satisfação muito grande, mesmo porque eu já fui presidente, o primeiro presidente e fundador do Sencovan. E hoje eu estou novamente na diretoria com todos esses anos, desde 92, nós estamos nessa luta. Para podermos trazer alguma coisa que os comerciantes, os empresários em geral, possam reivindicar e comemorar. Música A quinta edição do Americana Mostra, evento multicultural que reúne. Teatro, teatro, música, artes plásticas, literatura e oficinas, agita americana até o dia 23 de fevereiro, no Fábrica das Artes. A cerimônia de abertura, comandada pelo idealizador da mostra, Carlos Justi, reuniu artistas da região, imprensa e autoridades. São 19 atrações para todos os gostos e idades. Música A gente do Fábrica é uma satisfação muito grande realizar esse evento. A gente passa o ano inteiro pensando como fazê-lo melhor a cada ano. E a gente está muito feliz porque já estamos na quinta edição e a gente percebe um crescimento muito grande do evento, uma aceitação muito grande. Tem crescido a qualidade, tem crescido a frequência de público. Então tudo isso faz com que a gente se sinta motivado a continuar fazendo, a lutar para que isso não pare tão cedo. O Americano Mostra, a característica dele é integrar diferentes artes num único evento. E esse ano a novidade é a poesia. A segunda novidade são os workshops. Até então nunca tinha tido no Americano Mostra uma oficina. E esse ano nós temos duas oficinas que acontecem nas quintas-feiras. As pessoas que tiverem interesse em participar podem fazer a inscrição através do site do Fábrica. É gratuito, ninguém paga nada por isso. A única coisa é ter uma limitação de número de pessoas porque o espaço não comporta muita gente. Mas é uma novidade para esse ano. Música 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 Traduzir-se uma parte Na outra parte Que questão de vida ou morte Será arte João, faz a apresentação Por quê? João, faz a apresentação do Americano Mostra Não! Por que não? Por que? Porque eu não sei! Como você não sabe, João! Nós te ensinamos com milhão de vezes Por que você não sabe? Eu não sabia! Por que eu tenho um sério! Como você vê esse projeto para a cidade? É o que faz a cultura ferver, né? É o que está fazendo a cultura ferver, assim, já há alguns anos aqui na cidade. Então é o momento da gente se encontrar. É o momento de grande encontro dos artistas da cidade e da gente se encontrar com o público. Visto que anda difícil o espaço na cidade. Então o Americano Mostra já está se consolidando como um espaço que todo começo de ano a gente espera Para a gente vir aqui se apresentar e ver os nossos amigos se apresentando. É o momento da gente ver que o mundo está aqui Os nossos carros estão aqui Dando ordens a quem não sabe Obedecendo a quem tem Só espero a hora Em que o mundo está aqui Pra aproveitar o conforto de não ser mais ninguém Eu vou virar a própria mesa Quero entrar numa nova cadeia Divulgação com estilo de destaque e quer deixar o seu produto em evidência? Então venha para o TudoUp! Afinal, quem é Up está aqui! Depois do intervalo tem o showzaço de Henrique e Juliano Ícones do setanejo universitário A primeira prova, os confederados de Tim Penning E também o projeto Friday House Totalmente repaginado em novo lugar Nova Odessa! Já, já!